Nessa hora, queremos convidar você para fazer uma viagem. Chama a pessoa que está aí do seu lado e diz para ela, vamos viajar juntos? Quero convidar você a cantar conosco as canções que foram tema de cada um dos nossos CDs até aqui. Nós vamos relembrar, nós vamos reviver experiências tão marcantes que o Senhor nos deu ao longo desses anos. Mas certamente elas se farão novas, porque o Senhor faz novas todas as coisas. Vamos então, vamos agradecer por tudo que Ele nos deu e receber de novo do coração dEle para nós. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. A porta é estreita, o caminho é árduo para você brilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz. Ainda existe um morrer. Ainda existe uma cruz. Uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Obrigado.